Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Shindalife, mano, e sim, mano, eles vão buffar a nossa querida Shindai Akuma, cara, e sim, mano Há algum tempo ela era o auge das Akumas, e pode ser que ela volte a ser o auge das Akumas, cara Porque eles vão tá buffando e vão tá mostrando esse vídeo mais ou menos como é que fica o buff dela Provavelmente eles vão buffar na próxima atualização, que vai tá chegando Natal, né Que eu acredito, sim, mano, eles vão buffar por aí, atualização Natal Geralmente quando eles lançam vídeos antes do... vídeo de postagem antes da atualização e de sobrebuff Geralmente isso é mostrado na atualização, chega na atualização Então se você não tem uma Shindai Akuma, cara, é bom você ir atrás de uma Que o negócio tá bonito, mano Pra quem não tiver, é um negócio que tá muito feio, mano Vamos tá aqui mostrando já, ó, Shindai Akuma, é... ele vai tá mostrando essa parte aqui do... Essa parte aqui do Suzano, eu posso dizer Só a partezinha Então vamos lá pro vídeo já É bem rapidinho o vídeo dele, né, mostrando Pronto, já tava aqui aparecendo Agora eu vou dar um play Olha isso aqui Prepara Prepara pra ver Olha lá, ele vai usar o Q, cara O Q ele vai usar, tá vendo, ó Ele vai usar simplesmente o Q da Genkai E olha só o que vai acontecer, cara Desceu o chakra Dele Desceu a estamina dele E também desceu O HP dele, cara GMD também Olha só Ele tinha Volta aqui um pouquinho pra trás Ele tá descendo, ó Ele tinha 1600 É, 1666 E aqui ele ficou com 50k, cara Ou seja Tirou 100k de chakra, cara 100k de chakra, meu amigo Ainda aqui Ele tinha 4.000 4.000, não Perdão 420k de vida E aqui Ele Fiu com 368 E daria o que? Daria mais ou menos Daria em 52 Por aí Em 52k Por aí, cara Muito forte Mas vai ficar o negócio Ele tá com 10k de MD E olha aí Quanto de MD que ele vai ficar Calma lá Ainda não foi o final Fiu com 7k Tirou 3k de MD também E esse negócio não é poderoso, mano Nem sei Feiro arranca tanto, cara Se eu não me engano O Bankai Akuma No Q dele Ele tira 4k Cara O buff Vai ser muito forte Quer ver, ó Aí a estabela dele Fiu com 12.000, ó 12.000 de estamina E vamos ver Quanto de estamina Que ele tava Ele tava com 30.000, cara 30.000 de estamina Cara, e isso Vai ser muito forte, mano Porque quebra o pessoal Que tá usando Taijutsu Quebra o pessoal Que tá usando Ninjutsu Porque, tipo Taijutsu São os combos Que geralmente Todo mundo usa, cara Que são esses Esses poderzinhos aqui, ó Vamos lá Esse aqui, ó As águas marciais, cara E vai quebrar isso, cara Porque, olha só Gasta Estamina, mano E se arrancou tudo Aquilo lá De estamina dele, cara Imagina o negócio Que é poderoso Aquilo lá Combina o Seifer Aquilo lá O Seifer E mais o O Bancayakuma Que pende, não dá Mas é com 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 Rizer Akuma Ou mesmo Com o Gezumado, cara O Gezumado, já pensou? Se combina com o Gezumado Aí, já era, cara Chama o Bancayakuma, mano Já era, cara A pessoa vai ter Não tem como Contar a história, não, mano A estamina Aqui no caso dele De 3.000 Que ele tinha Passou pra 12 E, cara Isso foi no piscar de olhos Aí Ou seja Ele perdeu 18k De estamina, cara Assim, mano Num ataque só Num ataque, cara Fora que, tipo Esse ataque Tá aí Vamos ver quanto tempo leva Que aí no caso Não vai mostrar Vamos ver quanto que leva Qual é o Quanto tempo leva Pra voltar Calma lá Eu tirei agora o negócio Vamos lá Quanto tempo vai levar Pra voltar Quer ver, ó É o mesmo ataque Deixa eu ver se consigo Pegar uma posição E leva 15 segundos Pra voltar, cara Já pensou? Mais uma palavra Dessa daí Já era, mano Porque querendo ou não Se você tá com MD Você vai gastar Com MD Entendeu? Se a pessoa perde MD E você usa um negócio desse, cara Deixa a pessoa Comparar um pouquinho E você usa um negócio desse Já era, cara A pessoa vai perder MD, mano Vai ficar perdendo Já pensou? Em 15, 15 segundos Você ficar usando Já era, mano Tem que fazer Não vai ter o que fazer, mano O modo Vamos supor Se você perder 2, 3k Cara Já era 6k Você vai perder Se tem 10k Aí vai sobrar 4, cara 4k Já era, mano Se o guin Se ele usa 2 seifeiro Acabou Ou se ele usa o guesomado Se o cara combinar O que? Da Da Shindai Cara Olha Olha o O que eu posso dizer Meu Deus Eu nem mostrei aqui, ó Quer ver, ó Vou botar de volta Irmão Ó, o que? Tá vendo? 15 segundos de cooldown Agora Se a gente voltar pra cá A gente vai ver Mais uma coisinha A gente vai ver Que, cara É muito fácil acertar Olha isso Olha a distância Que um tá do outro Olha isso, cara É muito longe já Cara É muito longe Essa distância aí O negócio Fica muito roubado, cara Não vai ter que fazer Deixa eu ver Então a distância assim De É bem longe já É bem longinho já Vamos ver Qual vai ser o Realmente O range dela Não tá olhando Cara, vocês viram Que passa da parede, mano Vamos tentar Um pouquinho mais pra trás aqui Talvez eles mexam Nessa parte aqui, cara Os segundos Eles vão ter que mexer, cara Senão fica muito roubado 15, 15 segundos aí, cara 15 segundos Passa mal rapidão, mano É mais rápido Que um ceifeiro, mano Ceifeiro, cara É mais rápido Deixa eu ver um tanto mais pra trás Olha isso, cara Passa na parede Deixa eu botar a deck aqui pra ver Só não é pra ver Deve deixar até lá Mas tá bom Pra ver a distância, cara Agora não deu pra ver Calma lá Se eu for usar Vou tentar pegar uma visão da câmera melhor Olha lá Passou lá, mano Não acredito que passou lá de volta, cara Deixa eu botar o mesmo na parede Deixa eu ver Vamos lá no tronquinho Só mesmo pra confirmar Deixa eu ver se não tá passando Tá passando Eu jurei que não tá mais passando já Vamos pra confirmar o tronquinho Pegar a distância mais ou menos daqui Pra ver Pegou Pegou, cara Mano, uma distância daqui, cara Será que pega? Daqui, daqui Vamos tentar Acho bem difícil, mas vai Vai daqui Cara, se pegar O ataque vai ser muito roubado, cara Eu acho que vai ser a melhor Game card do jogo Não é possível, cara O ataque mais roubado que esse Pegou, cara Pegou, mano Pegou dessa distância, mano Tá fora, mano Negócio mais roubado que isso, cara Capaz nós ir no outro lado da ilha E pegar também, cara No outro lado da vila Não, daqui não pega, né É que na real nem consigo manter Um negocinho meio fixo Não, não Aí é um absurdo também, né Ainda bem que não pegou, mano Mas tipo, eu acho Daqui até lá Pega, cara Mano, é muito longe Que pega o negócio, cara Muito longe, mano Cara, o cara Tá lá nos cafundões, mano E pegou o negócio, mano No outro lado Tipo, vocês viram na arena No outro lado da arena Pegava, cara Como é que você vai Pegar o cara desse, cara? O cara passa assim Perto de você E pega, mano Já era, mano Deixa eu ver a distância Mais ou menos Que a gente vai ter que Botar Pode mirar Vou curvar até mais ou menos aqui, ó Pra ver Pegou Cara, curvando aqui, mano Será que curvar aqui Vai pegar? Esse cara Você nem precisa ter mira, mano Nesse negócio direito, mano Você só passa o mouse Perto do cara Já era, mano Se pegar daqui Já era, mano Só passar o mouse perto Olha lá Pegou daqui Cara É só passar o mouse perto do cara E atacar, mano Que o negócio pega De qualquer jeito, mano Vai fazer o que Com o negócio mais roubado que isso, cara? Não tem o que fazer, mano Não tem o que fazer, mano Não tem, cara Melhor Mano, vai ser melhor Quem cai do jogo Não tem, mano Ao menos que a quem cai Da cagulha Seja muito forte mesmo, cara Porque pegar um negócio Desse daí Você pega Até lá nos cafundões, ó Você pega lá Você precisa mirar direito, mano Cara, isso tá muito roubado, mano Tá muito roubado mesmo Quem não tem chinéacuma Pega sua chinéacuma E se prepara, cara Se prepara Porque a coisa fica feia, mano Pra quem não tem Então É esse vídeo, mano Muito obrigado Se assistiu o vídeo até aqui E deixa o like Se inscreve no canal E esse vídeo, mano Falou, valeu E fui!